Olha o vídeo que o Master postou aqui. Leon, Chris e Krauser são natural ou fake Nettie? Olá pessoal, Master falando aqui. Bem-vindo ao quadro Nettie or Not. E hoje vamos falar dos personagens do Resident Evil. Será que eles são naturais ou eles fazem amor com o seu? É o que vamos descobrir no vídeo de hoje. Vamos começar com ele. O protagonista, não é mesmo? Leon S. Kennedy. O que você ficou nesses bolsos, Leon? O que você faz quando ninguém está olhando? Eu vou te verificar, rapaz. O que você faz, Leon? Quando ninguém está olhando? O que o mercador te vende? As costas, os dorsais? O bíceps largo? Esse pitoral estilo Arnold? O que você pensa que é? Who is Bum? Se Bum? Eu acho que não. O que você fez? Olha esse kick. Que idiota, mano. Porque é muito forte, não é mesmo? Chuta geral, cara. Que isso? Até gritou aquele chute. Quem você pensa que é? Leon S. Kennedy, a.k.a. Lion. Eu já tenho, meu veredito. Lion. Será que você é natural? Ou apenas mais um? Fake Netty! Deus me perdoe, mas eu já sei. Natural. Sim. Leon é natural. Como assim? Já tá na plaga nele? Você treinou nos Estados Unidos, não é mesmo? Um presidente. Para ser um agente secreto, não é mesmo? Você, apesar de tudo isso, não é um freak. É um cara musculoso e aesthetic. Porém, nada exagerado, não é mesmo? Então, eu acredito em você. Natural. E agora o próximo é o Chris Bumstead. Se Bum, não. Na real, é Chris Redfield. Você é natural ou não? Apenas mais um fake Netty. Ai, meu Deus. Deixa eu pegar minha comida aqui, peraí. Vou até pausar. Agora sim. Vamos continuar, velho. Leon tá entupido de plaga natural aonde? O Master tá ficando maluco. Eu tô tomando o cu, mano. Jesus, kid. Eu não quero ver o seu baseball bat. E esse peitoral estilo Arnold. Isso cheira a suco. Ele botou o Chris sorrinho. Pré treino? Eu acho que eu já tenho o meu veredito. Chris Redfield. Você é imenso, não é mesmo? O que você faz quando ninguém está olhando? O que você guarda na jadeira da BSAA? I don't know you, tell me. Como você conseguiu um shape tão aesthetic e imenso? É. Eu acho que eu já tenho o meu veredito. Deus me perdoe. Fake Netty! Ele arranjou até o martelinho, cara. No natural. Como tu ficou tão imenso. Dessa forma, de uma hora pra outra. Logo depois de apanhar do Wesker. Você era natural. Mas olha só essa diferença. Você ficou com tanto áudio do Wesker. Que pra se vingar, você quis ficar o mais forte possível. Chegou até o nível de conseguir socar. Era uma pedra, não é mesmo? Você se rendeu ao suco. Você fez amor com o suco. Você cheira a suco. E agora, bora pro próximo. Krauser. A.K.A. Não sei. A.K.A. Arnold Schwarzenegger. Esse nome já cheira a suco, não é mesmo? Como você conseguiu, Krauser? Esse shape tão aesthetic e tão imenso. Você cheira a suco, rapaz. Será que você é natural? Ou sou mais um fake Netty? Vamos analisar. Uou! Olha ele! Olha esse peitoral estilo Arnold. E pra quem não sabe, o Krauser. Ele é totalmente inspirado no Arnold Schwarzenegger. Não é mesmo? Eu ainda nunca fiz esse vídeo. Mas eu sei que é. Jesus, kid! Não show me o baseball bat. I don't wanna see it. Uou! Olha esse shape aesthetic. Olha esse braço imenso. Olha esses ombros. Esse peitoral. Você cheira a suco. Don't show me o baseball bat. O leãozinho tá ali. O leãozinho tá ali. De alcinha. Tá se aplicando? Uou! Mas o que é isso? Você é um freak? Você se rendeu ao suco. Fez amor com o suco. A diferença entre você e você. Deus me perdoe. Jesus Maria e José! Calpô Francis! Ele precisa ser exorcizado. Loucates. Isso com certeza não é natural. Não é humano. Não é mesmo? As placas, né? E a coisa certa a fazer, esse foi um Net or Not bem diferente Se você gostou, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal desse Net or Not de Resident Evil Já deixei meu like, né? Espero que vocês tenham gostado e aprendam a lição Muito bom, Master, puta que pariu Bom, eu acho que é isso Master Reset, out! Imagina o pessoal do canal dele não entendendo nada E aí, Albert Wesker? Ai, meu Deus do céu Puta que pariu Rodrigo quase voltou a ter cabelo Ai, meu Gabundo, não perdoa, cara